A volta foi importante, depois de um período de dois ou três jogos entrando durante dois jogos, se não me engano. Fiquei surpreso até de começar jogando esse jogo, porque o Filipão não tinha adiantado nada. Então vejo positivo, não só pela questão do gol, é importante que eu estava ali presente, foi contra, mas eu estava ali presente, tive a participação no pênalti, a participação no primeiro gol do Luan também, onde a bola passou por mim. Eu fiquei feliz aí, a expectativa é de dar uma sequência, é o que eu sempre quis, a vontade que eu sempre quis é de ter uma sequência maior no Palmeiras jogando, o ritmo ainda não é o ideal, porque né, é óbvio que eu só joguei, foi o primeiro jogo que eu joguei um tempo maior, mas eu estou esperançoso aí de poder jogar mais e dar um ritmo legal, é uma sequência legal. É um time que joga muito forte na marcação, o mais forte do Palmeiras é a marcação, não é um time que faz muitos gols, mas é um time também que não leva gols, né. Quem joga no Palmeiras tem que estar preparado para muita coisa, a cobrança vai ser sempre grande, a gente fica um pouco chateado, fica um pouco triste, mas eu, como eu falei, eu acho que 90% é ligado a esse fato do Palmeiras não ter ganho um título, assim, um título de má expressão agora, né, por agora, e os outros 10% também eu atribuo ao fato, assim, de coisas que vêm de fora, sabe. Desde que eu estou aqui me falavam que era dessa forma, que o Palmeiras tem problema na política interna, e pessoas que, sabe, que votam de repente no outro dia estão contra, mas isso não cabe a mim também, né. Como eu falei, o que importa para mim é dentro de campo e eu tenho que estar ligado nisso. Eu não sou muito de fazer promessa, mas é, eu trabalho para isso, é, profissionalismo nunca faltou e nunca vai faltar, porque eu carrego isso comigo aí ao longo da minha carreira. Por onde passei foi dessa forma, às vezes a gente escuta muita bobagem, né, de um ou de outro veículo, de um ou de outra pessoa, mas fazer o quê? A gente também não tem como provar para todo mundo a cada dia, né, a gente já tem que estar provando a cada dia que a gente tem condições de brigar por uma posição no time e tal, então, as coisas extras a gente tem que deixar de lado. A gente tem que deixar de lado.